Lingala, lingala, lindol Mona, que toiza, va-ve Lingala, lingala, lindol Mona, que toiza, va-ve Cê sabes que as boas levanta e mexe a cintura Anda pra roda, menina, e vem dançar Uchala, mochi, la mochi, uchou Uchala, mochi, la mochi, uchou Lingala, lingala, lindol Lingala, lingala, lindol Lingala, angon, dio Maraceto, visa, va-ve Visa, va-ve Amém. 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 Amém.